Mortes bizarras enterrado vivo! Em 1990, o mágico Joey Burroughs quis fazer uma mágica no nível Houdini. No Halloween, o mágico se amarrou, se algemou e entrou no caixão de vidro para as pessoas verem ele do lado de fora. O caixão foi colocado em uma cove coberto por toneladas de terra e cimento. O objetivo era o mágico se soltar e conseguir escapar do caixão, mas deu tudo errado. Enquanto estavam enterrando ele ali com o cimento, o caixão de vidro, que fazia uma bolha de ar ali para ele ficar protegido, não aguentou e quebrou. As toneladas de terra e cimento sufocaram e esmagaram o mágico na hora. Tem até vídeo, dá para ver o cimento caindo e esmagando ele. O mágico não teve tempo de escapar, ele foi enterrado vivo.